O dia da Imaculada Conceição é comemorado no dia 8 de dezembro por diversos fiéis em cidades brasileiras. A data é uma celebração católica da vida e virtude da Virgem Maria e foi instituída em 1854 pelo Papa Pio IX. Apesar da fama da santa, essa data não é um feriado nacional e, em muitas cidades do país, é considerado um dia de trabalho normal. Porém, algumas cidades instituíram feriado por meio da lei municipal, como é o caso de Piuí. Para falar sobre este feriado religioso, conversamos com o padre Daniel Miranda. A igreja tem, sob o título de Nossa Senhora, quatro dogmas. O dogma da Imaculada, o dogma da Virgindade, o dogma da Assunção e o dogma da Mãe de Deus. Esses dogmas têm quatro dias que celebram cada um deles. No caso, dia 8 de dezembro, celebramos, então, a festividade, a solenidade da Imaculada Conceição, onde nós proclamamos que Maria foi preservada por Deus do pecado original para poder ser a mãe do Salvador. Ela não só foi preservada por Deus. Por quê? Porque ela também não quis vivenciar no pecado original. Então, por isso, ela é a Imaculada. Ela nasceu Imaculada e ela continuou Imaculada pela vida. Por quê? Porque ela disse o sim a Deus ao longo da sua vida e disse o não ao pecado, não deixando que o pecado entrasse em sua vida. Por isso, celebramos esse dogma. A gente fala que o dogma é quando a igreja fala assim, olha, não precisamos ficar buscando a veriguação sobre uma fala, sobre algo da nossa fé. Isso é uma verdade de fé, não uma verdade científica. A gente não precisa ficar buscando uma verdade, uma comprovação. Por isso, a igreja fala. Por quê? Porque tem muitas outras coisas para a gente discutir, que é aprender o que esse dogma nos fala, que é lutarmos contra o pecado em nossa vida para que a graça de Deus seja abundante. Porque quanto mais a gente luta contra o pecado, mais a gente busca viver a graça de Deus. E Maria, ela sempre, ao longo da sua vida, buscou viver a graça de Deus, buscou viver a vontade de Deus, dizendo o não ao pecado. Quais serão os horários de celebração de missa amanhã? Então, nós vamos ter os horários normais dessa quinta-feira. Essa quinta-feira a gente tem sempre na segunda quinta-feira do mês. Nós temos missa lá na Casa dos Velhinhos, às nove e meia da manhã. Aí a presença do público é mais restrita para a proteção lá dos velhinhos. Mas também temos às três horas da tarde, na Igreja Matriz, às quatro e meia da tarde, lá na Casa de Maria, e às sete da noite, lá na Igreja Sagrado Coração de Jesus.